Ele esqueceu um óculos dentro de um carro, motorista por aplicativo, da Uber. E ele entrou em contato com o motorista pedindo o óculos de volta, correto Pedro? O óculos vale cerca de dois mil e cem reais. E o motorista disse o seguinte, olha, o óculos tá aqui, mandou a foto inclusive, mas só vou devolver se você botar trezentos reais na minha conta. Pediu trezentos reais, correto Pedro? O óculos mandou a foto, nós temos a imagem aqui. Aí ele pediu trezentos reais. E aí eu ofereci a ele, eu falei, olha, não tenho condição de pagar trezentos reais, eu uso óculos para trabalhar, é um óculos de grau, não tem utilidade nenhuma, o senhor me diz onde o senhor está, que eu pago deslocamento, porque eu entendo que existem motoristas que precisam do aplicativo, infelizmente esses motoristas que a gente vê, que não tem coração e empatia, não se importaram. E ele não manteve contato, me bloqueou, sumiu, e aí eu procurei a delegacia lá, lá na delegacia mesmo me disseram, olha, você tem que registrar um boletim e ir na Uber. Quando eu fui na sede da Uber aqui, fiquei nas torridinhas, fechada, em pleno sábado, e aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Tive que fazer outro óculos, não tive acesso ao óculos, a Uber não atende, O meu óculos eu comprei que foi dois mil e cem reais, que você sabe que a gente que trabalha precisa de uma lente azul, lente Transition que escurece, me pediu trezentos reais, e falou assim, ó, não se meta, não sei o que, que eu vou mandar, meu homem está aqui no boletim, por isso que eu fui prestar queixa, ainda me ameaçou. E aí, será que o motorista poderia exigir trezentos reais de recompensa por esse óculos aqui? Inclusive, nos comentários mais curtidos era esse aqui, ó, não tem uma lei que diz que pode cobrar cinco por cento para devolver algo? O artigo que ele se refere é o 1.233 e seguintes do Código Civil, dá só uma olhada. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Ou seja, achou, tem que devolver. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente, ou seja, na delegacia. Já o artigo que trata da recompensa é o 1.234, dá só uma olhada, ó. Aquele que restituir coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Como no vídeo ele disse que está avaliado esse óculos em R$2.100, 5% daria R$105 de recompensa se ele tivesse achado esse óculos na rua. Mas ao meu ver, ele não tem direito a essa recompensa de 5%, porque não foi uma coisa ali perdida que ele foi atrás achar quem que era o dono. O próprio dono que ligou pra ele falou que tinha esquecido ali no carro, entendeu? E ainda que ele tivesse direito a esse 5%, esse 5% daria R$105 e não R$300. E ainda que ele tenha direito a essa recompensa, ela não é condicionada à entrega do bem. Ah, eu só vou te entregar se você me pagar a recompensa. Não funciona assim, você tem que devolver. Se você quiser cobrar essa recompensa e você tiver direito, você faz essa cobrança. Se a pessoa não quiser, aí você pode entrar com uma ação contra ela pedindo essa recompensa. E por fim, se o Uber quebrar ou der fim daquele óculos, ele será responsável e terá que pagar por um óculos novo. Artigo 1235. O descobridor responde pelos prejuízos causados ao propriedário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. E mais, se você acha uma coisa e não devolve, você pode responder pelo crime de apropriação de coisa achada. Artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Por fim, eu entendo que a Uber é sim responsável solidária nesse caso para indenizar esse consumidor num óculos novo.